Dar um passo adiante, gurias, como eu já falei mil vezes pra vocês, não é deixar passar fome, não é tirar o peito. Isso é o que a maioria dos profissionais que não trabalham com criança que não come, acabam falando. Eu não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, mas, gurias, assim, ó, dentro da nutrição, eu sou professora, agora eu não sou mais, né, mas eu fui professora universitária, eu dei aula, formei nutricionistas. A gente não tem aula dentro da faculdade de nutrição, não tem aula dentro da faculdade de medicina sobre criança que não come. Vocês entenderam? Não é uma coisa que sai de fábrica do profissional, é uma especialidade, e isso demora anos pra desenvolver. Então, assim, gurias, eu não tô dizendo pra vocês sempre seguirem a risca, assim, somente o que eu digo. Eu tô dizendo pra vocês sempre procurarem profissionais que trabalhem nessa área. Tem pediatras maravilhosos nessa área, que trabalham com criança que não come, mas eles foram se especializando. Quer dizer que todos os pediatras do mundo sabem trabalhar com isso? Não! A grande maioria acaba falando, deixa passar fome porque uma hora ele vai comer. Porque é isso que eles foram conduzidos a falar. Porque não entendem nessa área. Como tem nutricionistas que falam isso, como tem psicólogas, como tem outros profissionais, e eu não tô desmerecendo o trabalho deles. Eu tô dizendo que eles não são especialistas nesse assunto. Porque não é simplesmente deixar passar fome. Então, assim, eu tô dizendo pra vocês, eu tô dando muito tempo. Então, assim, eu tô dizendo para vocês. Então, eu tô dizendo para vocês, eu tô falando, eu tô falando. Obrigado.